A maior universidade federal do país completa 100 anos e mostra que com toda a bagagem do passado está mais do que nunca de olho no futuro. A comemoração aconteceu de forma remota. Organizada pelo Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, o evento virtual contou com apresentações artísticas, além de atividades dos centros e entidades representativas da universidade. As primeiras mesas de debate reuniram representantes dos centros de tecnologia, ciências matemáticas e da natureza e ciências da saúde. A universidade não só reúne todas as competências necessárias para construir um novo caminho de desenvolvimento econômico, como também identifica, questiona e analisa criticamente as opções a serem brilhadas. A principal missão dos jovens docentes nesse novo século da UFRJ é mostrar para nossos alunos, principalmente por meio de atitudes que a ciência e a educação valem a pena. Mostrar para a sociedade que nosso amor pela ciência e pela educação não é passageiro e que vai resistir a todas as adversidades. Então eu espero que a UFRJ possa, nos próximos 100 anos, cada vez mais, ser um centro, um locus de pensamentos sobre o país, sobre o mundo e sobre esse objeto biológico muito complexo, muito singular, que é a civilização humana. Ficam os desafios para os próximos seis anos para também avançar a universidade também de extensão, no sentido de fortalecer ainda mais a relação com a sociedade e tornar a UFRJ cada vez mais democrática, popular e solidária. Já o Centro de Filosofia e Ciências Humanas debateu políticas sociais e direitos humanos na atual crise sanitária mundial. Se eu pudesse resumir a nossa universidade em uma palavra, eu resumiria aquela capaz de enfrentar desafios contemporâneos e se colocar como uma instituição que se renova a cada dia e que essa renovação passa por ela incorporar cada vez mais setores da sociedade no seu interior, seja como aluno, seja como docente, seja como servidor, seja como administrativo. Falar de futuro é falar de pós-pandemia. Mas voltaremos ao normal? A mesa final de debate sobre a Universidade do Futuro, a Ciência e o Mundo Pós-Pandemia, projeta um novo papel das instituições de ensino superior. Tomara que nós não voltemos ao normal, inclusive na universidade. O que a universidade vinha fazendo, certamente não corresponde àquilo que nós esperamos de uma universidade que se coloque, portanto, como protagonista de um processo de transformação social. Fizemos uma atividade online que também foi muito interessante e participativa, a comunidade se engajou muito, teve um documentário inédito, histórico para os 100 anos, teve a live dos dias 7 e 8 com muita audiência, várias atividades, o vídeo do parabéns, então a solenidade, a orquestra, teve intervenções artísticas, então acho que cumpriu a missão. O evento terminou com uma homenagem ao sambista Noca da Portela e a presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, que receberam os títulos de doutor Honoris Causa e professora Honoris Causa.